Fala torcedor cruzeirense, deixe um like e se inscreva no canal para não perder nada que postamos aqui no canal mais azul da internet. Ronaldo Fenômeno tem conseguido pagar em dia os salários e honrar os compromissos financeiros de curto prazo no Cruzeiro. Mas o status da situação financeira do time mineiro, segundo o gestor de futebol, segue preocupante. Segundo Ronaldo, o dinheiro do sócio torcedor é que tem conseguido manter os salários dos jogadores e funcionários em dia. O clube, recentemente, alcançou a marca de 60 mil sócios. Isso que está deixando em pé, sustentando em pé. Salário em dia e contas do dia a dia. Com esse dinheiro que estamos conseguindo manter o clube em pé. Todo mundo está contente, logicamente, com a performance em campo. Situação fora de campo é dramática. Estamos apagando os incêndios, disse o fenômeno em live em seu canal, Ronaldo TV. Estamos conseguindo pagar em dia. Tenho certeza que logo, logo vamos conseguir safar das dívidas e conseguir prosperar financeiramente. No Rio de Janeiro para visitar a família, Ronaldo irá aproveitar a estadia para acompanhar o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense, quinta-feira, no Maracanã. Ele revelou que está preocupado com a qualidade do gramado. Eles fizeram uma reforma impressionante. Mas que caiu muito. No jogo contra o Vasco, aqui no Maracanã, já estava zoado. Ontem assisti Fluminense e Havaí, e o campo estava piorando. Mas a grama é baixinha, ralinha. Não é gramado que vai prejudicar muito o jogo. Mas é uma pena. Era para ter um gramado perfeito e um grande espetáculo.